Esta presidência solicita aos senhores que se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita à segunda secretária, vereadora Lu Bogo, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos, capítulo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoará os justos circundá-lo da tua benevolência, como deu um escudo. Vou sentar. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Luísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Edivaldo Soares Antunes. Presente. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Farid Zayne. Presente. Zé da Mix. Presente. Doutor Júlio. Presente. Luboco. Presente. Luizinho da Casa Kiu. Darcy Reis. Presente, excelência. Doutor Amaira da Costa. Presente. Newton César dos Santos. Presente. Doutor Raul. Presente. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Serqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a sessão no seu expediente. A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta. Registrada a presença em plenário do vereador Luizinho da Casa Kiu, completando o quadro, assim então, de todos os vereadores presentes no plenário. Ao primeiro secretário, para leitura da matéria. Não há matéria para ser lida, seu presidente. Não havendo matéria a ser lida. Aliás, uma questão de ordem do vereador Farid. Excelência, eu queria fazer um requerimento para que fosse encerrado o expediente e pudéssemos entrar imediatamente na ordem do dia, dispensando o intervalo regimental. O requerimento de vossa excelência, não cabe votação e sim a anuência dos líderes. Vereador Zé da Mix? Sim. Vereador Dinho? Vereador Dinho? Sim. Vereador Wilson? Sim. Havendo anuência dos líderes de bloco dos vereadores, está dispensado o intervalo regimental. E esta presidência decreta encerrado a sessão no seu expediente. Partindo então para a segunda fase da sessão, intitulada Ordem do Dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Ao primeiro secretário, para conferência novamente dos senhores vereadores em plenário. Vereador Aloysio Marinho de Andrade? Presente. André Henrique da Silva? Presente. Toninho Franco? Presente. Darcy Reis? Presente. Edivaldo Soares Antunes? Presente. Érica Tanque? Presente, excelência. Érica Monteiro? Presente. Jorge de Freitas? Presente. José Couto de Jesus? Presente. José Eduardo Monteiro Júnior? Presente. José Faridi? Presente. Zé Damiques? Presente. Dr. Júlio? Presente. Lubogo? Presente. Luizinho da Casa Kiu? Presente. Dr. Amaira da Costa? Presente. Dr. Raul? Presente. Ronei Costa Martins Silva? Presente. Sidney Pascotto? Presente. Wilson Nunes Serqueira? Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá para iniciar a segunda fase da sessão, chamada Ordem do Dia, onde apreciaremos os itens da pauta. Apreciaremos, aliás, esta presidência colocará em votação a redação final do projeto de lei número 182, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão da fumaça preta de veículos movidos a óleo diesel e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira discutir nem impugnar, vai à votação, e a votação é nominal ao primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Senhores vereadores, houve um equívoco da parte desta presidência, lembrando que esse projeto foi votado em urgência especial. Então, a redação final também carece de um requerimento para a votação em urgência especial. A matéria a ser lida, senhor secretário. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso primeiro do artigo 192 do regimento interno desta Câmara Municipal que o projeto de lei número 182, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radich, que dispõe sobre medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos movidos a óleo do diesel e da outras providências, tramite sobre o regime de urgência especial, conforme dispõe os artigos 190 e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei número 182, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radich, que dispõe sobre medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos movidos a óleo diesel e de outras providências, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de inconcurso e relevante interesse público, razão pela qual não pode o déficit bill entelado prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres vereadores desta casa legiferante, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, plenário vereador Vitório Bortolã, aos 8 de outubro de 2015, assina os vereadores Aluísio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Toninho Franco, Divaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Jorge de Freitas, José Couto Jesus, José Eduardo Monteiro Júnior, José Farid Zaine, Zé Damix, Dr. Júlio, Luizinho da Casa Quil, Nilton César do Santos, Dr. Raul, Ronei Costa Martins Silva, Sidney Pascoto e Wilson Nunes Serqueira. O requerimento está em ordem contendo as assinaturas necessárias para a urgência especial e agora assim vai a votação e a votação é nominal ao primeiro secretário para a chamada e votação. Vereador Aluísio Marinho de Andrade, André Henrique da Silva, Toninho Franco, Darcy Reis, Divaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Monteiro, Jorge de Freitas, José Couto de Jesus, José Eduardo Monteiro Júnior, José Farid Zaine, Zé Damix, Dr. Júlio, Lubogo, Luizinho da Casa O requerimento foi aprovado e está em andamento a urgência especial, porém a matéria a ser lida. Só gostaria de lembrar os senhores vereadores que a redação final não carece de nomear um relator especial, visto que a redação ela já é feita, ou seja, elaborada pela comissão permanente de redação e justiça. Ao primeiro secretário. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso oitavo do artigo 58 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para votação do projeto de lei número 182, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Paulo César Junqueira Radich, que dispõe sobre medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos movidos a óleo diesel e da outras providências, necessita de regime especial de tramitação, plenário vereador Vitório Bortolã aos 8 de outubro de 2015. Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB. José Farid Zaine, líder do bloco PROS, PR, PPS. José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM Solidariedade. Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco PT, PMDB. Justificativa. A proposição tem por finalidade o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Plenário, vereador Vitório Bortolã aos 8 de outubro de 2015. Assino o vereador Edivaldo Soares Antunes, líder do bloco PSB, PSC, PRB. José Farid Zaine, líder do bloco PROS, PRB, PPS. José Roberto Bernardo, líder do bloco PSD, PSDB, DEM Solidariedade. Wilson Nunes Serqueira, líder do bloco PT, PMDB. O requerimento está em ordem, contendo a assinatura dos líderes de bloco, portanto, o intervalo regimental está dispensado, junte-se ao processo. Agora sim, a redação final está apta a ir à votação. Redação final do projeto de lei nº 182, barra 2015, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre medidas de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão da fumaça preta de veículos movido a óleo diesel e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente Constituição, Redação e Justiça. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai a votação e a votação é nominal. Novamente, ao secretário para chamada dos vereadores e votação. Vereador Aloysio Marinho de Andrade? Sim. André Henrique da Silva? Sim. Toninho Franco? Sim. Darcy Reis? Sim. Edivaldo Soares Antunes? Sim. Érica Tanque? Sim, Excelência. Érica Monteiro? Sim. Jorge de Freitas? Sim. José Couto de Jesus? José Couto de Jesus? Sim. José Eduardo Monteiro Júnior? Sim. José Farid Zayne? Sim. Zé Damix? Sim. Doutor Júlio? Sim. Lubogo? Sim. Luizinho da Casa Kiel? Sim. Doutor Amaira da Costa? Sim. Doutor Raul? Sim. Ronei Costa Martins Silva? Sim. Sidney Pascoto? Sim. Wilson Nunes Serqueira? Sim. A redação final do projeto de lei número 182 barra 2015 foi aprovado por todos os senhores vereadores. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 91 barra 2015. Aliás, a sessão precisa ser suspensa. A sessão está suspensa por um minuto. Os trabalhos estão reabertos. A sessão teve que ser suspenso para a troca da presidência, visto que o próximo projeto é de autoria do nobre vereador Nilton César de Santos. A questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Nilton César. Gostaria de pedir o adiamento deste projeto por cinco sessões, para que a gente possa discutir com as empresas envolvidas e também chamar os munícipes para um diálogo melhor sobre esta situação. A solicitação do novo vereador carece de aprovação das lideranças. Eu consulto o vereador Edivaldo Soares Antunes. Sim. O vereador Farid Zayn. Sim. O vereador José Roberto Bernardo. Sim. E o vereador Wilson Serqueira. Não está mais a maioria. Não estando, mas pela maioria, o projeto... Está lá, está lá. Sim, senhor presidente. O projeto foi adiado por cinco sessões. Os trabalhos estão suspensos. Item terceiro da pauta. Projeto de lei... Aliás, a sessão está reaberta. Projeto de lei número 122, barra 2015, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal Paulo Sérgio Junqueira Radich, que dispõe sobre a concessão de instalação, manutenção e exploração de serviços de publicidade imobiliário urbano de Limeira e da outras providências. O projeto contém cinco emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda 3271, barra 2015, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que dá nova redação ao caput do artigo terceiro do projeto de lei número 122, barra 2015. Algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, vai à votação. E a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a emenda número 3271, barra 2015, de autoria do vereador José Roberto Bernardo. Suspensão dos trabalhos. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. A sessão está reaberta. Está suspensão. A sessão está suspenso por um minuto. A sessão está reaberta, esclarecendo uma questão de ordem do doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Senhor presidente, eu faço um requerimento solicitando em respeito à população que está nessa casa de leis, que pertence ao sistema S, que logo após nós terminarmos essa votação desse projeto, nós invertamos a pauta e possamos votar as moções para que possamos atender o apelo deles aqui nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Assim que nós... Silêncio, por favor. Essa presidência comunica que assim que terminarmos, avaliaremos o pedido de vossa excelência. Está em discussão a emenda número 152, protocolada sobre o número 3481, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que acrescenta onde couber o artigo ao projeto de lei número 122, barra 2015. Algum vereador deseja discutir? Senhor presidente, qual o número da emenda? Eu tenho 143, 151, 152, 153. 152, querida. 152? Isso. Obrigada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está rejeitada por 13 votos contrário e oito favoráveis. Aliás, sete favoráveis, pois o presidente não vota. Está rejeitada, então, a emenda 152, barra 2015. Agora está em discussão a emenda 153 e o protocolo 3482, de autoria do nobre vereador José Roberto Bernardo, que acrescenta o artigo onde couber ao projeto de lei número 122, barra 2015. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está rejeitada por 13 votos contrário e sete favoráveis. Está em discussão agora a emenda número 151 e o protocolo 3490, também de autoria do vereador José Roberto Bernardo, que acrescenta o artigo onde couber ao projeto de lei número 122. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Da mesma forma, rejeitado por 13 votos contrário e sete favoráveis. Agora sim, está em discussão o projeto com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação. E a votação também é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Agora sim, está aprovado o projeto de lei número 122, barra 2015, com a emenda aprovada. Encaminhe-se a comissão de constituição, justiça e redação para a elaboração da redação final. Item 4º da pauta, o projeto foi prejudicado, aliás, me perdoem todos. Iremos agora apreciar o requerimento do nobre vereador doutor Júlio, que pede a inversão de pauta. Não carece votação, mas a anuência dos líderes de bloco. Primeiro, vereador Wilson Nunes Serqueira. Sim. Vereador Dinho. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé Damix. Sim. Aprovado o requerimento para a inversão de pauta e votação da moção, das moções. Das moções? Vossa Excelência pediu a inversão de todas. Vossa Excelência pediu a inversão de todas. Uma questão de ordem do nobre vereador doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Ainda, pelo fato de nós termos um público interessado nas moções que se referem ao Sistema S, se Vossa Excelência puder falar os números, é a moção de protesto número 106 e a moção de apoio número 107. Eu faço um requerimento solicitando que nós votemos antes das outras, eu faço um requerimento solicitando que nós votemos antes das outras, essas duas para estar contemplando esse público. Muito obrigado. A moção de apoio número 107 não poderá ser apreciada porque ela não foi lida no expediente. Na próxima segunda-feira nós apreciaremos. Então, agora há um requerimento para a inversão daquilo que já tinha sido invertido. Porém, inverteu todas. Ele quer que inventa só apreciando as 106 em primeiro lugar. Não são duas, são cinco. Vereador Wilson? Sim. Vereador Dinho? Sim. Vereador Farid? Sim. Vereador Zé? Sim. Moção número 106 barra 2015. Moção de protesto por possíveis cortes que o governo federal poderá efetuar no Sistema S, Senai, Sebrae e SESI. Pediu para discutir... Questão de ordem, silêncio. Eu faço um requerimento solicitando que o primeiro secretário leia na íntegra a moção. Por gentileza, muito obrigado. Requerimento precisa da anuência dos líderes de bloco. Vereador Wilson? Sim. Vereador Dinho? Sim. Vereador Farid? Sim. Vereador Zé? Sim. Moção de... Aliás, ao primeiro secretário para leitura da moção no seu teor completo. Moção 106 barra 2015. Moção de protesto por possíveis cortes que o governo federal poderá efetuar no Sistema S, Senai, Sebrae e SESI. Considerando que a crise econômica pela qual o nosso país vem passando poderá acarretar no corte de 30% do repasse à indústria pelo governo federal para o Sistema S, que reúne Senai, SESI e Sebrae. Considerando que o possível corte já impactou em medidas em nosso município, como a suspensão da matrícula para o ano de 2016 no SENAI e a suspensão do período integral do sexto ao nono ano no SESI. Considerando que o SESI, SENAI e SEBRAE prestam serviço de altíssima qualidade e são reconhecidos pela eficiência, ensino de excelência e atendimento a toda a população que é beneficiada pelos referidos serviços. Considerando que o corte de verbas na área da educação é temeroso, pois um país somente consegue se desenvolver com indivíduos devidamente instruídos. Apresento a vossa excelência em conformidade com o inciso terceiro, parágrafo primeiro do artigo 228, capítulo sétimo da resolução 151, barra 99, Regimento Interno da Câmara Municipal, apresente moção de protesto a ser encaminhada à Presidente da República Dilma Rousseff. Plenário Vitório Bortolã, 5 de outubro de 2015. Vereador, doutor Júlio. Moção de protesto. A Câmara Municipal de Limeira, de acordo com suas normas regimentais, propõe moção de protesto pelo possível corte de 30% no repasse de recursos financeiros ao Sistema S, que abrange SESI, SENAI e SEBRAE, pelo Governo Federal. Solicito que, após leitura, discussão e aprovação, seja dado conhecimento à Presidência da República, Excelentíssima Senhora Dilma Rousseff. Submetemos a apreciação do plenário na forma regimental a presente moção de protesto. Plenário, vereador Vitório Bortolã, 5 dias do mês de outubro de 2015. Vereador, doutor Júlio. Lida a moção, eu convido os vereadores que não assinaram e queiram assinar no final, assinar a moção. Porém, pediu para discutir a moção o vereador Wilson Nunes Serqueira. Dispenso. Vereador Aloísio. Dispenso. Vereador doutor Júlio. Dispenso. Vereador Alubogo. Dispenso. Vereador Jorge. Dispenso. Vereador Farid. Dispenso. Vereador Leymão. Dispenso. Vereador André. Dispenso. Vereador doutor Raul. Dispenso. Vereador Júnegão. Dispenso. Vereador Newton, também dispenso. Vereadora Mayra. Dispenso. Não havendo mais quem queira discutir, vai à votação. E a votação é nominal. Ao primeiro secretário. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Sim. Com justificativa. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim. Excelência. Érica Monteiro. Sim. Com justificativa. Jorge de Freitas. Sim. Com justificativa. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Farid Zayne. Sim. Com justificativa. Zé Damix. Sim. Doutor Júlio. Sim. Com justificativa. Lubogo. Sim. Com justificativa. Luizinho da Casa Quil. Sim. Com justificativa. Doutor Amaira da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Onei Costa Martins. Sim. Com justificativa. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Com justificativa. Wilson Nunes Serqueira. Sim. Com justificativa. A moção foi aprovada com o voto favorável de todos os senhores vereadores. Para a justificativa de voto, vereador Aloísio Andrade. Presidente Newton, vereadores, as vereadoras, o pessoal que se encontra neste plenário. Queria registrar a presença do João Geraldo, que está ali no plenário também. Gostaria de dizer da importância de qualquer moção que venha para esta casa que os vereadores apreciem. E quando se fala de moção de protesto, é quando as coisas aconteceram. Como não aconteceu, deveria ser uma moção de apelo à Presidente da República. Assim como o governo do Estado está propondo e vai fechar oito das escolas mais ou menos por aí afora, que também vai desabrigar muita gente, vai deixar muitas pessoas desassistidas nesse Estado, nós temos que tomar um pouco de cuidado também. Então, eu espero que uma moção seja feita nesta casa, quem sabe na mesma linha desta moção e que todos assinem também. Se assim, se confirmar que está dizendo o governo do Estado que vai fechar essas escolas. Acho muito importante. Não acho interessante perda de emprego de trabalhadores, os estudantes são prejudicados. Tem que apelar sim. O protesto só deve ser feito quando realmente aconteceu. Como não aconteceu, nós estamos prevendo, não temos certeza. Então, assim também espero que contar com a presença dos demais vereadores aqui nesta casa na terça-feira e que volte também a moção para que o governo do Estado também não venha fechar essas escolas mencionadas por mim. Nesse sentido, eu entendo a importância dos estudantes, das pessoas que estão aqui e trabalhar com a cidadania é muito importante. Muito obrigado. Agora, para a justificativa de voto, vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos, ao público que nos ouve. Parabéns a vocês que vieram por duas vezes a esta casa, precisa vir mais. E eu vim aqui justificar meu voto, que é para convidar que vocês venham a esta casa semana que vem, porque o governo do Estado está fazendo bem pior com as escolas estaduais. Ele está propondo uma reorganização em ciclo. Nós temos aí, ficaremos com volta de 60 mil professores desempregados. Os alunos serão realocados das suas escolas para as escolas que o governo mandar. Então, eu conto com o apoio de vocês também, porque a educação, ela é uma só. Não interessa se é sistema S, se ela é pública, se ela é do Estado, se ela é particular. O que nós queremos, de fato, é uma escola para todos e que todos tenham a possibilidade de um dia poderem se expressar e ser aquilo que quiserem ser. Então, eu peço a vocês que o meu voto sim é para que vocês nos acompanhem nos protestos que faremos nessa cidade contra o governador, contra essa medida que o governador vem tomando com as escolas estaduais. Amanhã, nós faremos um ato na Praça da... Na Praça da... Toledo. Toledo Barros, eu ia falar Praça da República. Na Praça Toledo Barros, às seis horas, com a participação de alunos e professores. Nós estamos calculando, gente, 60 mil professores desempregados. Nós estamos calculando aproximadamente o fechamento de todas as escolas do período noturno. Portanto, o filho do trabalhador, mais uma vez, não terá onde estudar. Isso não é brincadeira. E conto, e já peço para os vereadores, o voto favorável à nossa moção, que vamos apresentar segunda-feira, desculpa, terça-feira aqui nessa casa. Parabéns para vocês que saíram às ruas. Mas nós, da escola estadual, como professora que sou, contamos... Tem um aluno meu por aí, que eu já vi ele entrar. Nós contamos com vocês também em apoio à nossa luta, à nossa causa e ao não fechamento das escolas estaduais, como tem sido proposto pelo governo do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Agora, o vereador Farid, para a justificativa de voto, o senhor tem cinco minutos. Só? E olha lá. Senhor presidente, novos colegas, para ter presente, votei favorável, claro, à moção do doutor Júlio. Esse movimento que o SESI faz, que o Sistema S faz, é mais do que justificável. E também não acontece só aqui. Então, esse poder de mobilização é muito importante, porque eu acho que a voz que sai da Limeira, junto com as vozes que vêm de outras cidades, vão formar um coro tão forte, tão alto, que vai chegar lá. Vão ouvir e vão dar a atenção que merecem esse sistema. O vereador Érica falou da nossa luta. Quem é professor, não vou nem falar quantos anos que eu sou professor, porque já começam a tirar sal de mim aí, né? Falar que eu dei aula para o Adão. Mas, há tanto tempo que eu estou na escola, e todas as coisas que a gente conquistou, André, tudo foi a base de luta, né? Sempre. Eu tenho no meu prontuário, e o número de dias de greve que eu tenho, né, Érica, no prontuário nosso. Se me permite uma parte, esse ano foram 92 dias de greve, sem nenhum reajuste. Não existe parte na justificativa. Mas, tudo bem, é esse número. Então, é uma luta mais do que justificável, né? Não há palavras para falar o que a gente sente quando a gente vê ameaçado um sistema dessa natureza, de ter um corte assim. É uma coisa triste, muito triste. Eu tenho uma ligação até muito especial com o SESI, aqui em Limeira e de outras cidades, mas, especialmente, aqui no SESI, né? Eu quase que virei imóveis e utensílios da formatura do SESI, aqui, por muitos anos. E, por conta disso, integrado a esse sistema, conhecendo como é que funciona, o SESI 5 é o SESI mais antigo que existe, né, no Estado, segundo a informação do André, do doutor Júlio. Então, esse apoio, se não fosse uma moção de protesto, como o doutor Júlio fez, seria, com certeza, uma moção de apoio que o presidente fez em nome de toda a casa. Então, poderão contar sempre com a ação do Legislativo. E, como eu falei, nós somos, estamos representando aqui uma voz, a voz de toda a cidade de Limeira, que será juntada com todas as outras, e, como eu disse, um coro tão ensurdecedor que isso não vai acontecer. Agora, para a justificativa de voto, vereador Jorge Freire. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, na pessoa do meu estimado amigo Dom Valim, cidadão limerense, quero cumprimentar todos os empresários, todas as pessoas que representam o Sistema S. Na pessoa do André Fagotti, professor, cumprimentar todos os educadores, alunos, professores, pessoas envolvidas no SESI e demais assuntos da educação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o nosso país deve arrecadar em 2016 R$ 2,8 trilhões de impostos que os empresários pagam, que todas as pessoas pagam. O dinheiro de imposto, o governo deveria usar de uma maneira sagrada. O empregador, o empresário, contribui, paga para o governo, para que ele administre bem esse recurso. O dinheiro do empresário, através do imposto, deveria chegar às pessoas. Não deveria ter pessoas nas ruas, não deveria ter pessoas famintas, precisando, porque R$ 2 bilhões, R$ 2 trilhões e R$ 800 bilhões é muita coisa. E o que o governo federal faz, administra com muita incompetência esse dinheiro. O governo federal mandou R$ 2,5 bilhões para Cuba, R$ 6,7 bilhões para Venezuela, R$ 10 bilhões para Angola e mais R$ 16 bilhões para outros países, através do BNDES, que deveria ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que deveria ajudar muito mais a população do Brasil. Isso não se faz. Estados Unidos e Alemanha são os países dos dois continentes desenvolvidos que têm o maior número de ministérios individualmente. E somado os dois países, não chega a 39 ministérios. Então, é preciso que o governo faça com eficiência a gestão do recurso que é levantado, ao invés de taxar ainda mais os empregadores. Não só os empregadores, os funcionários também. A Presidente da República disse que não cortaria direito dos trabalhadores. Cortou direito dos trabalhadores recentemente através de duas emendas provisórias, duas medidas provisórias. Então, senhor presidente, senhoras e senhores, é muito justa essa reivindicação do Sistema S, porque esse recurso de 30% que estão querendo cortar já é pago através do próprio empresário. Não é nada que saia do Tesouro da União. É um recurso adicional que empresário já vem pagando. Me parece que desde 1946 existe esse sistema. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos que, sim, aprovar essa moção de repúdio ou de protesto com o governo federal para que Limeira mostre que essa casa legislativa que representa toda a população, mostre o posicionamento da cidade de Limeira. Aqui somos 21 vereadores, 11 partidos diferentes. E, de uma maneira geral, o poder legislativo é o poder que representa com eficiência a população. Então, é essa moção que chega ao governo federal, que outras cidades podem seguir o mesmo teor para que possamos valorizar ainda mais aquelas pessoas que ajudam o país a crescer. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal deveria ser uma coisa pequena, que não aparecesse muito, porque a única coisa que o governo deveria fazer é gerir o dinheiro dos impostos, que pega dos ricos, que é o dinheiro sagrado e cuidado aos pobres. Só isso. Mais nada deveria fazer os governos. Mas ele enche a máquina de cargos de ministérios. Aí, sim, tem que aumentar a tributação, aumentar a arrecadação, taxar os trabalhadores. E isso nós somos contra. Somos favoráveis a essa moção no sentido de mostrar a nossa manifestação, mostrar o nosso posicionamento, mostrar o nosso desejo de que não seja feito esse corte com o sistema S. Senhor presidente, espero que todos votamos favor dessa moção e outras moções de outro teor também possamos fazer. Mas, nesse momento agora, eu clamo a todos os vereadores, eu acho que há uma complacência nesse sentido, para que possamos mostrar ao governo federal. Limeira. Os empresários de Limeira arrecadam mais de um bilhão de ICMS, que é do governo do Estado de São Paulo. E, por consequência, o município tem todo ano mais de 200 milhões de ICMS, município de Limeira, em detrimento da força que a cidade sempre teve. Então, esperamos que essa moção chegue lá no governo federal e que o governo federal possa ser sensibilizado. Agora, para a justificativa de voto, vereador doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, queria estar cumprimentando os professores André e professor Cazão, representantes aqui do SESI e do SENAI. Eu quero estar cumprimentando cada um dos professores, patrimônio maior de uma entidade, de uma escola. Quero estar cumprimentando aqui os pais, os funcionários e os alunos do SESI e do SENAI. Senhor presidente, o que nós estamos passando na atualidade é, de fato, uma coisa que cada brasileiro está sentindo na pele quando se fala em cortar a carne. nós estamos sentindo cortar da carne em detrimento a atitudes do governo federal. Agora, absurdo maior é esse anúncio que se coloca em xeque uma entidade que, de fato, faz diferença não só num estado, numa cidade, mas no país inteiro. uma entidade quase que centenária. E nós podemos sentir e ver o que pode acontecer com essa entidade. Senhor presidente, eu bato no peito e tenho orgulho de dizer sou formado pelo SESI. Tenho orgulho de dizer, senhor presidente. Fiz Fiz com muito orgulho, senhor presidente, o SESI 5, o SESI mais antigo do estado de São Paulo que nós temos em nossa cidade. Senhor presidente, é com lamento que eu vejo esse anúncio. Esse anúncio que coloca em xeque uma entidade do NAIP, do SESI, do SENAI, do SEBRAE e do Sistema S. Eu quero dizer, senhor presidente, que com esse anúncio e que já está praticamente certo, por isso que nós estamos fazendo uma moção de protesto. Quando se fala, quando se aventa alguma coisa, é porque ela já está em vias de ser aprovada. E só uma pressão popular, como nós estamos vendo aqui nessa noite, é que nós conseguimos, de fato, mudar o cenário de uma coisa. Eu quero, em especial, senhor presidente, estar cumprimentando e agradecendo, em especial, os vereadores do PT, companheiros da sigla, que entenderam a importância de nós estarmos protestando, sim, de nós estarmos mostrando que a cidade de Limeira é contrária ao que pode acontecer, ao que está em vias de fato de acontecer. Porque se acontecer, senhor presidente, nós vamos ter o fim do ensino em tempo integral do sexto ao nono ano. Uma coisa que eu tive visitando o SESI, o SESI 5, há um dia atrás, senhor presidente, é digno de elogio o que se foi feito em prol do estudante, em prol da educação. O que pode acontecer, redução das vagas do aluno do primeiro ano. pode ocorrer a diminuição do número de funcionários, pode ocorrer diminuição do número de professores e a suspensão do investimento para ampliação e reforma de escolas. nós temos a projeção aí de se fechar 28 escolas, senhor presidente. 28 escolas. Nós temos aí a propensão de 300 mil alunos ficarem fora do sistema SESI-SENAI. Isso é muito grave. Quando se fala em educação, nós não podemos, em hipótese alguma, falar, fechar os olhos. nós temos que, sim, que estarmos juntos e reivindicarmos que isso nunca possa ocorrer. Eu quero dizer que com a união, com a junção de todos nós, agora, assinado por todos os vereadores, nós teremos, sim, um protesto dizendo, Limeira é contrária ao que quer o governo federal. Senhor presidente, eu não quero ficar sem ensino. Senhor presidente, eu não quero ficar sem a banda marcial do SENAI. Senhor presidente, eu não quero ficar sem esse alunado. Senhor presidente, foi por tudo isso e por muito mais que representa o sistema SESI. É que eu digo, protesto contra esse presidente, que agora, senhor presidente, o presidente da república queira armazenar vento, talvez, para acontecer isso que aconteça no sistema SESI-SENAI. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Agora, para a justificativa de voto, vereadora Lu Bogo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, demais ouvintes. quero cumprimentar aqui o senhor André, senhor Mário, professora do SESI aqui presente, Maria Rita, André, professor também, e a Fátima. E dizer que realmente eu fiquei muito triste com essa notícia, que é lamentável, o ensino SESI-SENAI só nos orgulha aqui na cidade de Limeira, e não só em Limeira, em todo o Estado. Temos que unir força para que isso jamais aconteça. Eu digo com muito orgulho, como o Júlio falou, estou vendo as crianças aqui, lembrei da minha filha, que entrou no SESI com o segundo ano e ficou até o segundo ano ensino médio. Meu filho também, que estudou lá no período de três anos, é assim, excelentes professores, diretores, funcionários, a comida, então, meu filho tem saudade da comida até hoje, e muito boa, realmente. E tive, meu irmão também, fez o SENAI, na época foi uma ajuda, assim, muito valiosa para a minha família, o André, eu comentei com ele o dia que ele esteve aqui, que na época meu pai tinha falecido e a gente era muito pobre, só a minha mãe trabalhava e meu irmão conseguiu ir trabalhar lá e conseguiu uma vaga na época na empresa. Então, isso nos ajudou muito e continua ajudando muita gente de Limeira. e a gente não pode deixar isso acontecer, visto que são 200 mil certificados já de pessoas que saem de lá e vão para a empresa e se tornam profissionais. E outra coisa, sim, que é muito importante o ensino do SESI, é que as mães, elas deixam as crianças de manhã e vão trabalhar com tranquilidade, com paz, porque as crianças ficam em período integral. E essas crianças, se isso acontecer, vai ter que ter toda uma mudança dessa mãe, aonde ela vai deixar essa criança. Então, vamos nos unir e o que vocês precisarem de mim e eu tenho certeza de todos esses vereadores aqui estamos com vocês. E não só nós, eu acredito que a cidade de Limeira inteira vai estar junto para que isso não aconteça. Obrigada a todos. Agora, para a justificativa de voto, vereador Ronei Costa Martins. Presidente, senhor presidente, eu também, está na sequência alfabética? Me perdoe, assim que ele justificar, eu abro para o senhor justificar, ok? O senhor tem cinco minutos. vereador. O presidente acabou de me justificar que é os mais bonitos primeiro, Luizinho. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, eu votei com o coração. a escola Senai, quem aí o xixou, não imagino o que eu vou dizer agora, mas se puder esperar, vai entender. A escola Senai me tirou da indigência. Os professores mais antigos saberão o que eu estou dizendo. O Padilha não está aqui, mas o Padilha esteve aqui na segunda-feira. e eu falo do professor Natalino, da dona Heloísa. Em 1994, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 35. Meu pai havia abandonado a família, morávamos, eu, minha mãe e dois irmãos, em dois cômodos de alvenaria, cobertos por telhas de fibra ou cimento, popularmente conhecidas como Brasilite. Vereador Newton, na rua Rui Corte Brilho, esquina com a rua Constante Ometo, de frente onde hoje é a Igreja Universal no Morro Azul. Eu passei no Senai, estávamos para ser despejados, minha mãe tinha vendido botijão de gás para comprar comida e esquentava a comida com lenha em duas lajotas. E eu ia para o Senai do Morro Azul até o Jardim Mercedes a pé. Acordava às 5 da manhã, porque eu queria me formar mecânico de automóveis. Numa ocasião, a Dona Heloísa me viu indo embora a pé, me perguntou a razão pela qual eu estava indo a pé, eu disse que não tinha dinheiro, ela me deu carona, foi até a minha casa e conheceu a situação na qual eu vivia e naquela noite a Dona Heloísa comprou um botijão de gás para minha mãe. Na sequência, a Dona Heloísa fazia aquilo que eu não sei se os alunos sabem, empréstimos de passe de ônibus durante dois anos para eu estudar no Senai. Eu não tinha condições de comprar essas camisetas que os senhores estão aí. A Dona Heloísa fazia empréstimos de dinheiro para eu comprar o uniforme do Senai. Num período, eu cuidava do centro cívico escolar e em troca disso, ela começou a me dar um prato feito. E foi assim que eu terminei a escola Senai. Depois, fui para a mecânica de automóveis, fiz edificações, fiz arquitetura e hoje posso cuidar da minha família. Mas foi a escola Senai que me tirou da indigência. Por isso, hoje, eu votei com o coração. Mas votei pensando que a hipótese de que outras pessoas em situação semelhante à minha poderiam correr o risco de não ser ajudadas, cortou o meu coração. A possibilidade de situações semelhantes à minha, e se hoje eu estou aqui falando com os senhores é porque a escola Senai me tirou com as mãos da indigência. E se isso aconteceu comigo, com certeza, porventura, deve ter acontecido com muitos de nós, se não estes que estão aqui, muitos que estão lá fora, hoje formados e com suas famílias e que tiveram a oportunidade de passar pela escola Senai. E a hipótese de futuros, futuras vidas, se assim posso dizer, não poderem ser ajudadas como eu fui, cortou o meu coração. Portanto, eu disse para a bancada, conversei com alguns vereadores aqui e falei, olha, eu não tenho condições e se eu estivesse no Congresso Nacional, com certeza, eu não aceitaria esta medida. Mas isso não vai se encerrar aqui, não tenho dúvida. Nós vamos acionar os nossos deputados, vamos acionar os contatos em Brasília, para que, de alguma forma, nós impeçamos, freemos este corte que, porventura, vem a acontecer. Porque eu sou a prova viva mais acabada de que o Senai transformou uma vida. E se transformou a minha, transformou milhares de outras, centenas de milhares de outras tantas, e eu faço votos e espero que outras tantas no futuro venham a ser transformadas pelo trabalho e dedicação dos profissionais que estão lotados na Escola Senai, na Escola SESI também, me perdoem por não citar, mas a questão entre o Senai e eu é afetiva, é de coração. Portanto, eu tenho certeza que, se eu passei pelas mãos dos senhores e tive a vida transformada, os senhores, professores, instrutores, estrutura, têm condições de fazer isso no futuro vindouro para tantas outras vidas que possam passar pelas mãos dos senhores. E é isso que eu desejo. Eu desejo que a Escola Senai, a Escola SESI, o Sistema S, se amplie, cresça e possa dar dignidade para as pessoas que por ele passam. Retirar as pessoas da indigência, dar dignidade para estes e suas famílias. É isso que eu desejo a todos vocês e contem com o meu apoio sempre. Muito obrigado. Agora, para a justificativa de voto, vereador Wilson Nunes Serqueira. Aliás, perdão, perdão, vereador, é porque eu estou muito revoltado com o governo do PSDB que também prometeu fechar 80 escolas no Estado de São Paulo. Mas o senhor tem a palavra. Por favor, tem cinco minutos. senhor presidente, não há vereadores. Mas nós vamos votar contra. Público aqui presente, quero agradecer representante do SESI, Serviço Social da Indústria, André Luiz Francisco e demais membros, Eduardo Francisco da FESP e demais representantes da FESP, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Mário Eduardo Cazão da Escola Senai Luiz Varga e também representante do SESI do Morro Azul, diretora Sandra Regina. Professores presentes, professores, professoras presentes, alunos e alunas do SESI, do Senai, obrigado pela presença. É uma mobilização importante e obrigado por estar aqui nesta noite, pela confiança depositada aqui para nós, vereadores, na Câmara Municipal. E dizer também a importância deste empenho, tanto de vocês, Câmara, Município de Limeira, para que realmente o governo federal não corte esses 30% do sistema SESI. E nós vamos, e nós vamos, já estamos já, a partir da manhã, em contato com nossos deputados lá em Brasília, que representam o PSDB e demais também, porque é uma coisa importante, não é uma coisa só do PSDB, é coisa de educação. E como o governo prega a pátria educadora, então realmente não pode deixar, conforme já foi dito aqui para o doutor Júlio, fechar 28 escolas e deixar 300 mil alunos fora da rede, sem poder estudar. Sendo que é de fundamental importância o crescimento de uma nação, à educação. Então o governo, tanto federal, estadual, municipal, tem que ter um olho, os olhos voltados para essa questão, da importância do ensino para o crescimento desse país. O país só vai desenvolver realmente através da educação. Agora, nós não podemos pagar por um governo infelizmente fraco. Crise econômica, desemprego, governo federal, inflação alta e mais imposto para a gente pagar. O povo não sabe mais o que fazer. Não tem onde recorrer mais. Ali desemprego, tem emprego para mim, emprego para mim. Está sim, hoje a gente anda pelas ruas. É lamentável realmente esta má gestão do governo federal? Eu estou dizendo aqui, mas se perguntar lá fora, o povo vai responder a mesma coisa. Aqui não é questão política, que a população está vendo realmente que a coisa, se o Brasil parou, é profundamente lamentável, é triste ver a situação desse país. Essa pessoa está envergonhando o Brasil aí pelo mundo afora. É lamentável realmente. Agora vem o discurso, o discurso é o de sempre. Critica esse para encobrir aquele. Gente, vamos olhar de frente a questão. Critica o PSDB. A hora que chegar a vez, também se for preciso falar, eu vou falar. Mas a questão hoje, estamos discutindo essa questão que as pessoas já estão aqui reivindicando realmente que o governo não tire esses 30% do sistema S que mantenha, que mantenha, como já disse aqui, prática, pátria, educadora, então está deseducadora. vai se transformar nisso aí. Então estaremos em contato com o nosso deputado lá em Brasília, aquele que a gente tem mais proximidade, o Mendes Tame, Vanderlei Macris e os senadores José Serra e Aloysio Nunes. Para que, nós estamos aqui, mas o foco é lá. Então temos que ter contato, pode ser o Miguel Lombardi também, que representa aqui a cidade de Limeira, para ver se a gente consegue frear essa má gestão agora também na Ordem Saúde. Nós não podemos pagar pelos erros de um governo que infelizmente escondeu tudo antes das eleições, hoje falando assim, ah, o deputado tem compromisso com o Brasil, mas lá atrás também, como estava fazendo campanha, não falou que o Brasil estava quebrado? Agora vem cobrar? O deputado realmente tem que ter, tem que fazer a votação correta lá para que coloque esse Brasil no eixo. Então é isso que eu tenho para dizer no momento, podem contar com a gente, manteremos esses contatos aqui em conjunto com os nossos deputados federais e senadores e estamos na mesma luta e espero que seja reconsiderado essa decisão da governa Dilma, do PT. Obrigado a todos. agora o vereador Leymond da Jeová Rafa. Cinco minutos, por favor. Senhor presidente, vereadores, vereadores, público presente, quando se fala em educação, nós temos que ficar atentos mesmo. Isso é emoção de protesto, de apelo, de súplica, pelo amor de Deus, qualquer tipo de emoção é válida de luta, quando se fala em tentativa de diminuir qualquer coisa da educação. Me lembro, na época que morava no Jardim São Cristóvão, estava no Castelo Branco, naquele tempo, para se entrar no Castelo Branco no ano de 1973, tinha que fazer vestibular, vestibulinho. o André Fagotti está aí, estudou lá, estudamos na mesma classe, inclusive. Escola forte, ensino forte, e não era assim. Fora o respeito, o diretor era o senhor Arlindo Silvestre, o senhor Nilo, era fácil, André? Nem na porta da diretoria a gente não passava. Não era, era de respeito, respeito, nós respeitávamos, e hoje, quando a gente vê alguma coisa que está dando certo, como Senai, Sese, Sebrae, e vê que alguém ou alguma coisa pode acontecer, nós temos que ficar atentos mesmo. Se existe alguma, um boato, pelo menos, nós temos que ficar atentos, para que evitemos que isso aconteça. Tomara que só seja boato mesmo, tomara, tomara, mas, temos que ficar sempre com o pé atrás do que pode acontecer. Tem que tirar dinheiro de algum lugar, daqui e dali, que não se tire, jamais, da educação e nem da saúde. Por que? Senão, como é que vai fazer? Enchendo a saúde na educação, é aí que nós vamos ficar naquele país do segundo, terceiro mundo, segundo mundo, porque não é possível, já. Todo o país investe na educação, na educação, na educação, e esses boatos nos deixam muito preocupados. que tudo isso seja mentira, mas nós estamos atentos, essa cidade, a Câmara Municipal está atenta. E também vamos procurar, sim, já que Limeira deu muitos votos para deputados de outras cidades, de outros lugares. Agora chegou a hora de quem votou nesses deputados, não votar no deputado da nossa cidade, é cobrar essas pessoas, porque votar por ideologia, convicção em pessoas de fora, agora nós estamos precisando de deputados. Ainda bem que temos um deputado eleito, poderíamos ter deputado estadual eleito, faltou poucos votos para um, para outro, mas perdemos eleger os nossos deputados e agora faz falta, faz falta, porque são essas pessoas que podem cobrar lá em cima. Então que nós estejamos sempre atentos na hora de votar para que quando chegar esses momentos, agora temos que correr atrás, correr atrás do deputado lá de Americana, deputado de outras cidades que foram eleitos também com o voto da cidade. O voto é livre, cada um vota em quem quer, mas nessa hora nós precisamos das nossas lideranças municipais. Obrigado a todos e quanto com este vereador, com o vereador Total do Gás, com o PSC, que vai estar atento e vai cobrar sim dos nossos deputados que tiveram votos aqui na cidade. Obrigado a todos. Agora o vereador Wilson Nuno Serqueira. Senhor presidente, nobres colegas, alunos, professores, trabalhadores do sistema S, eu queria aqui justificar o meu voto, todos os votos, cada um vereador aqui, ele dá o seu voto, ele é o que expressa, a expressão dele com relação ao tema que está sendo apresentado. Portanto, justificar o voto, ele é importante para que as pessoas saibam por que motivo o vereador teve tal posicionamento. eu queria aqui cumprimentar o Marcão, o Marcos, que é professor do Senai, em nome de quem eu queria cumprimentar todos os professores. O Marcos foi parceiro meu e companheiro meu de sindicato dos metalúrgicos. Então, um grande abraço a você e estendo aos professores. Pessoal, eu queria dizer aqui que votei favorável a essa moção porque só o fato de que uma atitude dessa magnitude, vamos dizer assim, 30% do orçamento, a corda vai arrebentar, não é nos empresários. Empresários vivem de lucro, empresário vivem do investimento que ele faz. Tanto é verdade que a gente não recebe a mais-valia daquilo que a gente produz. O trabalhador fabrica o carro e não pode comprar muitas vezes um carro novo. Então, o empresário ele vive do lucro. Esse é o sistema capitalista. Agora, a corda vai arrebentar na mão dos trabalhadores, de vocês, professores, dos alunos que são filhos de trabalhadores. É aí que a corda vai arrebentar. Por isso, nós votamos, e eu votei aqui, favorável a essa moção para que nós fazemos sim o questionamento ao governo para que não se corte, porque é os trabalhadores que serão prejudicados. É os alunos, filhos de trabalhadores que serão prejudicados. Que bom que fosse gratuita a escola Senai, por exemplo, o SESI para todos nós, porque a escola é de qualidade. Não tem uma pessoa em sã consciência que fale que a escola Senai é a escola ruim. Todos nós, eu sou torneiro mecânico, todos nós, todos nós aqui, sonhamos em um dia estudar no Senai. Tem aqui, está cheio de filhos de trabalhadores que a gente comunica com eles todos os dias na porta da fábrica, como sócios dos sindicatos metalúrgicos. Hoje nós temos 17 mil metalúrgicos aqui. Portanto, nós sabemos muito bem aonde é que vai dar isso. O corte vai levar ao desemprego muitos professores de qualidade que tem no Senai, de professores de qualidade que tem no SESI, enfim, em todo o sistema S. Portanto, essa moção de protesto, correto, porque você pode protestar contra algo que aconteceu, que vai acontecer, ainda não é possível. Mas nós sabemos que a mobilização é uma forma de protesto. Portanto, a presença de vocês aqui, além de ser educativa, ela é importante para levantar o debate na cidade, em todo o Brasil, sobre a importância de não fazer esse corte. Ao mesmo tempo, nós queremos, já aqui antecipando, como a vereadora Érica Monteiro disse, é importantíssimo manter a mobilização para que o governo estadual não corte não acabe com essas 80 escolas, porque são 60 mil trabalhadores entre professores, docentes que trabalham na escola que vão perder o seu emprego. Veja que não é só o governo federal, o governo PSDB também tem uma incompetência de 20 anos no nosso estado de São Paulo e que essa postura vai levar ao desemprego muitos trabalhadores. Portanto, essa é a justificativa que votei favorável a essa moção porque vocês professores, vocês alunos merecem pela qualidade de ensino que vocês dão em todas essas escolas. Parabéns pela luta e continuem lutando com a gente. Boa noite a todos presentes, boa noite amigos vereadores. hoje, para nós é um dia em que nós nos sentimos de uma certa forma fortalecido. O legislativo se sente forte quando o povo se une em favor de uma causa só. Hoje, eu estive na sessão do parlamento regional onde eu sou o primeiro secretário e venho substituindo o vereador Ronei que fazia parte da mesa do parlamento regional onde o aglomerado de Piracicaba envolve 23 cidades e nós levamos também essa moção para o parlamento regional para engrossar esse clamor para que não haja o corte de 30% no sistema S. Dinheiro este que não é do governo federal que é dos empresários é das indústrias que decidiram se autotachar para formar bons profissionais. Esse é o meu entendimento e nós vamos lutar por esta causa lembrando que o município é aliás as escalas é municipal estadual e federal nós não podemos interferir porém nós podemos apresentar a nossa revolta apresentar a nossa indignação através desta moção e vai chegar até as mãos da presidente essa moção através da Câmara Municipal de Limeira e lembrando a todos que semana que vem nós teremos mais um clamor aqui dos professores estaduais porque já tivemos um pré-anúncio do fechamento de 80 escolas no estado de São Paulo ora eu questiono nós não estamos vivendo uma pátria educadora e esse retrocesso que na minha opinião além de retrocesso vai trazer uma carga imensa para o município não só de Limeira mas para os outros que também serão afetados pois a desculpa é que as escolas se transformarão em creches ou seja o município vai herdar um prédio já velho e ainda vai ter que colocar gente lá para trabalhar eu acho isso uma injustiça e nós também vamos protestar clamar através de moção e se preciso for acompanharemos os professores aqui da cidade de Limeira até o governo estadual para que isso não aconteça não só na cidade de Limeira mas em nenhuma cidade do estado de São Paulo consequentemente não acontece com os nossos filhos e nem com o filho de ninguém muito obrigado a todos e sejam todos muito bem vindos à Câmara Municipal de Limeira questão de ordem presidente questão de ordem do vereador Junegão eu também não posso passar em branco primeiramente boa noite a todos assim como o vereador Ronei também não poderia deixar passar em branco visto que eu sou prova que a escola Senai funciona tive a oportunidade em 2000 de cursar mecânica de usinagem e saindo em 2002 sem pagar uns centavos passei na prova e aqui tem alguns educadores na minha época o Magri o Félix a Claudi Mares o maestro o Júnior também então também vi alguns amigos também instrutores professores Claudemir o Carlinhos então assim como os demais vereadores eu gostaria de fazer coro junto ao vereador Júlio parabenizar ele pela belíssima moção de protesto e dizer que não só o Senai funciona mas como todo o sistema S funciona e um corte desse monte na educação é lamentável pelo governo federal então nesse sentido eu parabenizo todos os alunos do sistema S do SESI Senai que aqui fazem presente os pais mas em especial aqui nesse momento até com aquela sensação de saudade nesse momento eu deixo um abraço aos meus instrutores professores e educadores da escola Senai então eu agradeço a presença de todos e contem comigo também comigo com todos os deputados da bancada do PSB para que essa barbaridade que está sendo proposta pelo governo federal não siga adiante somente isso senhor presidente uma questão de ordem da vereadora Erika Tank senhor presidente nobres pares público que nos acompanha na verdade não pedi a justificativa mas depois do que vi essa casa fazendo hoje acho que que merece também fui alfabetizada no SESI e realmente emocionante ver essa casa pelo SESI pelo SENAI e pelo SENAI passar por cima de siglas partidárias de coisas que se tornam pequenas diante da grandeza do que é a educação parabéns ao vereador Ronei parabéns ao vereador Wilson Serqueira ao vereador Aloysio ao vereador a Erika que mesmo sabendo nós sabemos como é difícil muitas vezes ir contra partido fazem justiça ao que é SESI SENAI e SENAC parabéns a vocês pela mobilização e contem com essa casa é a primeira vez que eu acho que a união dessa casa demonstra a importância que todo esse sistema tem para todos os limerenses e para todo o estado de São Paulo parabéns agora uma questão de ordem da vereadora Erika Monteiro mais uma vez eu só queria de fato reforçar eu recebi um recado amanhã eu conto com a presença de todos vocês na praça Toledo Barros às 18 horas para lutar pelas nossas escolas estaduais por todas elas o que vem pela frente é o caos e nós queremos o nosso aluno estudando de manhã no Brasil e podendo frequentar o SENAI à tarde e isso se a reorganização ou desorganização acontecer talvez nem isso seja possível eu conto com a presença de todos vocês lá na praça Toledo Barros às 18 horas para um grande ato contra essa reorganização e fechamento das escolas que vem por aí muito obrigada agora uma questão de ordem do vereador José Dami senhor presidente nobres colegas por presente senhor presidente bem rapidamente como que eu posso esquecer do SENAI senhor SENAI o meu filho Lucas tem 19 anos se formou lá dois anos estudando e eu torcia para esse tempo não passar para ele ficar lá porque era um local espetacular local onde ele aprendeu se dava continuidade ao trabalho de criação da criança então simplesmente uma escola sensacional então não poderia deixar de dizer agora o que acontece será com o Brasil tem o problema 30% cortado do sistema S professor Erika Monteiro está dizendo 80 escolas vão fechar na cidade de São Paulo amanhã tem um arruinão dos professores municipais segunda-feira deve ter greve numa rede municipal aqui na cidade de Limeira que estão cortando os benefícios dos professores 380 professores serão penalizados o que está acontecendo com o nosso ensino? muito obrigado senhor presidente a moção foi aprovada com voto favorável de todos os vereadores comunico a todos que a moção será encaminhada à presidenta Dilma com assinatura de todos muito obrigado pela presença de todos os pais professores alunos senhor Agostinho muito prazer em vê-lo nesta casa aqui meu amigo de longa data muito obrigado uma questão de ordem do vereador André boa noite a todos boa noite a todos os alunos aqui presentes realmente também não poderia esquecer que eu fiz um curso de empilhadeira no Senai lamentável a gente presenciar eu acho que o país que mais arrecada é o Brasil e o que menos favorece é o estudo lamentável vamos lutar pelo estudo agora sim item quarto da pauta foi prejudicado por apresentação de emendas item quinto da pauta projeto de lei número 159 barra 2015 também prejudicado por apresentação de emendas o item sexto da pauta projeto de resolução número 44 do vereador Wilson Nunes Serqueira também prejudicado por apresentação de emendas item sétimo da pauta projeto de decreto legislativo número 16 barra 2015 de autoria da nobre vereadora Mayra Rosana Gama de Araújo Costa que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha mérito cívico 15 de setembro ordem de Tatuibi e a associação e reabilitação infantil limerense ARIU o voto é nominal por um requerimento de um vereador projeto não contém emendas e as emendas o projeto não contém emendas e o parecer é favorável projeto de decreto legislativo está em discussão para discutir vereadora Mária Costa seu presidente nobres colegas a todos que nos assistem eu fiz esse projeto em relação a uma gratidão a uma entidade tão importante na nossa cidade assim como quando a gente homenageia com o cidadão limerense a gente tem essa medalha de Tatuibi nada mais que é um símbolo numa questão de uma imensa gratidão que nós como representantes do povo aqui nessa casa nós prestamos essa gratidão a essas entidades ou pessoas então fica aqui a minha gratidão em especial a Rio que com uma história da nossa cidade com o trabalho da nossa cidade em atender as nossas crianças e adolescentes com patologias neurológicas com pacientes especiais com crianças especiais que tanto engrandece e acolhe os pais e suas mães com essas crianças e seus filhos especiais então apenas assim um gesto de gratidão um reconhecimento desta casa a essa entidade que presta um grande serviço à nossa cidade muito obrigada e peço aprovação de todos ainda está em discussão o projeto de decreto legislativo algum vereador deseja não havendo vai a votação e o voto é nominal ao primeiro secretário vereador aluísio marinho de andrade sim andré henrique da silva sim toninho franco sim darcy reis sim edivaldo soares antunes sim erica tanque sim erica monteiro sim jorge de freitas sim josé couto de jesus sim josé eduardo monteiro júnior sim josé faridzaine sim josé da mic sim doutor julio sim lubogo sim luizinho da casaquil sim doutora mayra da costa sim doutor raul sim ronei costa martins sim cidney pascoto sim wilson nunes serqueira sim projeto de decreto legislativo foi aprovado por todos os senhores vereadores em plenário o item 8 da pauta projeto de lei suspensão dos trabalhos por um minuto excelência os trabalhos estão suspensos por um minuto a sessão está reaberta a matéria é ser lida senhor secretário requerimento requeremos com fundamento na letra b do inciso 1º do artigo 192 do regimento interno desta câmara municipal que o projeto de resolução número 48 barra 2015 de autoria da mesa diretora que altere e acrescenta dispositivos está suspensa está reaberta a sessão ao primeiro secretário para leitura do requerimento 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 com fundamento na letra b do inciso 1º do artigo 192 do regimento interno da câmara municipal de limeira que o projeto de resolução número 48 de 2015 de autoria da mesa diretora que altera e acrescenta dispositivos da resolução 600 de 2015 e da outras providências tramite em regime de urgência especial conforme disposto nos artigos 190 e seguintes do regimento interno da câmara municipal de limeira assinam o requerimento os vereadores aluísio antônio franco darcy reis edivaldo soares antunes érica tanque érica monteiro jorge de freitas josé couto josé eduardo josé farei design josé roberto bernardo júlio doutor júlio lucineis mayra rosana gama de araújo silva da costa nilton santos raul nilson ronê costa martins sidney pascota e wilson nunes serqueira requerimento o requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão apenas encaminhamento de voto algum líder deseja encaminhar a votação não havendo nenhum líder que queira fazer encaminhamento o requerimento vai a votação senhor secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores aloís marinho de andrade sim andré henrique dos santos é da silva sim antônio franco sim darcy reis sim edivaldo soares antunes sim érica cristina tanquimóia sim excelência érica monteiro morais sim jorge de freitas sim josé couto de jesus sim josé eduardo monteiro júnior josé faridzayne sim josé roberto bernardo sim doutor júlio presidente não vota me perdoem lucinês aparecida bogo sim luiz fernando silveira sim mayra rosana gama de araújo silva da costa sim nilton santos raul nielsen sim ronei costa martin silva sim sidney pascoto sim wilson nunes serqueira sim o requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário a sessão está suspenso por um minuto informações equivocadas está reaberta a sessão nomeio como relator especial o vereador edivaldo soares antunes dino existe matéria para ser lida seu primeiro secretário requerimento requeremos a mesa diretora nos termos do inciso oitavo do artigo cinquenta e oito do regimento interno da câmara municipal de limeira que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental que trata o artigo cento e noventa e três do regimento interno da câmara municipal de limeira para votação do projeto de resolução quarenta e oito de dois mil e quinze de autoria da mesa diretora que altera e acrescenta dispositivos da resolução seiscentos de dois mil e quinze da outras providências necessita de regime especial de tramitação vereador plenário plenário vereador vitório bertolão aos oito de outubro de dois mil e quinze assinam os líderes dos blocos parlamentares edivaldo soares antunes josé faridizane josé roberto bernardo e wilson nunes serqueira requerimento de urgência não cabe discussão e sim anuência dos líderes vereador edivaldo soares antunes sim vereador josé faridizane sim vereador josé roberto bernardo vereador wilson nunes serqueira sim o requerimento foi aprovado passemos imediatamente a discussão do projeto o projeto não contém emendas e o parecer suspende a sessão por um minuto está reaberta a sessão em virtude do parecer já vi do relator o melhor do parecer já está presente junto e anexado ao projeto eu dispenso o parecer do relator especial indicado por esta mesa o projeto não contém emendas e o parecer é favorável o projeto de resolução número 48 barra 2015 está em discussão algum vereador deseja discutir senhores vereadores só para que todos tenham ser vereador nilton césar dos santos muito obrigado senhores vereadores eu já conversei com alguns pessoalmente mas para ficar esclarecido a todos esse projeto de resolução trata-se do controle interno da câmara municipal nós temos uma orientação do tribunal de contas que todas todo o trabalho da câmara deve ser coordenado digitalmente nós já temos um programa aqui na câmara municipal porém para que esse programa ele tenha validade oficial necessita desse projeto de resolução do controle interno isso já vem sendo estudado há anos na câmara municipal e agora com a licitação e aprovação da empresa que que coordena nós precisamos nomear o coordenador interno que é a procuradora da casa doutora andréia e também a auxiliar técnica do jurídico ok todo o controle da câmara municipal antes de ir para o tribunal da conta de contas passará pelo crivo da procuradora da câmara municipal visando mais transparência ainda muito obrigado mais algum vereador deseja discutir? não havendo o projeto vai a votação ao primeiro secretário para a votação pois a a votação é nominal Aloysio Marinho de Andrade sim André Henrique da Silva sim Antônio Franco de Moraes sim Darcy Reis sim Edivaldo Soares Antunes sim Érica Tanque sim e silêncio Érica Moraes sim Jorge Freitas sim José Couto sim José Eduardo Monteiro Júnior sim José Farid Zayne sim José Roberto Bernardo sim Doutor Júlio não vota estou enferrujado, excelência, me perdoe Lucinês Aparecida Bogo sim Luiz Fernando Silveira sim Mayra Rosana sim Newton Santos sim Raul Nielsen sim Ronei Costa Martins sim Sidney Pascotto sim Wilson Nunes Serqueira sim O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão. Existe matéria para ser lida ao senhor secretário para a leitura. Requerimento Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira que o projeto de resolução 49 de 2015 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Limeira e das outras providências Tramite sob o regime de urgência especial conforme disposto nos artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Assinam o requerimento Vereador Aloysio Antônio Franco Darcy Reis Edivaldo Soares Antunes Érica Tanque Érica Moraes Jorge de Freita José Couto Eduardo Monteiro Júnior José Faridizane José Roberto Bernardo Júlio César Pereira dos Santos Lucinês Aparecida Bogo Doutora Mayra Newton Santos Raul Nielsen Ronei Costa Martins Sidney Pascotto E Wilson Nunes Serqueira O requerimento está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de votação. Algum líder deseja encaminhar a votação? Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Senhor secretário, para a chamada dos senhores vereadores. Aloysio Marinho de Andrade Sim André Henrique da Silva Sim Antônio Franco de Moraes Sim Darcy Reis Sim Edivaldo Soares Antunes Sim Érica Tanque Sim, excelência Érica Moraes Sim Jorge de Freitas Sim José Couto Sim José Eduardo Júnior Sim José Farid Zayne Sim José Roberto Bernardo Sim Doutor Júlio Lu Bogo Sim Luiz Fernando Silveira Sim Doutora Mayra Sim Milton César dos Santos Sim Doutor Raul Sim Ronei Costa Martins Sim Sidney Pascotto Sim Wilson Serqueira Sim Wilson Serqueira O requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes nessa sessão Um minuto de suspensão Está reaberto a sessão Existe requerimento para ser lido pelo senhor secretário Requerimento Requeremos à presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira Que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira para a votação do projeto de resolução 49 de 2015 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 8 de outubro de 2015 assinam os líderes dos blocos parlamentares Edivaldo Soares Antunes, José Faridizane, José Roberto Bernardo e Wilson Nunes Serqueira. O requerimento de urgência especial está devidamente formalizado, não cabendo discussão, apenas anuência dos líderes dos blocos. Edivaldo Soares Antunes Sim José Faridizane José Roberto Bernardo Wilson Nunes Serqueira Antes de dar um parecer, eu queria pedir um minuto de suspensão. A sessão está suspensa por um minuto. Está reaberta a sessão. Passemos então à discussão do projeto de resolução 49 barra 15. O projeto não contém emendas... O senhor estava consultando os líderes. Perfeitamente, faltava a vossa excelência. Vereador Wilson Serqueira. Sim. Perfeito. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de resolução 49 barra 15 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Queria que o presidente pudesse explicar para... Vereador Nilton Santos. Amigos vereadores, são três projetos. Um muda a lei complementar, o outro cria o controle interno e o outro coloca as pessoas que serão responsáveis, que é a doutora, a Camila e o André, que receberão função gratificada por acumularem função. E terem responsabilidade sobre o controle interno da Câmara Municipal perante o Tribunal de Contas. Ok? Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, o projeto de resolução 49 barra 15 vai à votação. Votação é nominal ao senhor secretário para chamar os senhores vereadores. Luiz Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Sim. Érica Moraes. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Zaine. José Roberto Bernardo. Prazer. Sim. Lúcio Neis Bogo. Sim. Luiz Fernando. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. O projeto de resolução 49 barra 15 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Existe matéria para ser lida. O senhor secretário para a leitura da matéria. Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1º do artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira que o projeto de lei complementar 21 de 2015 de autoria da mesa diretora que altera os incisos 1 e 3 da lei complementar 725 de 2015 alterada pela lei complementar 731 de 2015 e da outras providências tramite sob o regime de urgência especial conforme disposto nos artigos 190 e seguintes do Regimento Interno. Assinam o requerimento os vereadores Aluísio, Antônio Franco, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Monteiro, Jorge de Freitas, José Couto, José Eduardo Júnior, José Zaine, José Roberto Bernardo, Dr. Júlio Lubogo, Dr. Amaira, Newton, Dr. Raul, Ronei, Wilson e Sidney Pascotto. O requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta, não cabe discussão, apenas encaminhamento de voto. Algum líder deseja encaminhar a votação? Não havendo o encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Senhor secretário, que proceda a chamar dos senhores vereadores. Aluísio Marinho de Andrade, André Henrique, Antônio Franco, Darcy Reis, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Moraes, Jorge de Freitas, José Couto, José Júnior, José Farid Zaine, José Roberto Bernardo, Sim, Lu Bogo, Sim, Luiz Fernando Silveira, Sim, Dr. Amaira, Sim, Newton Santos, Raul Nilsen, Sim, Ronei Costa Martins Silva, Eu, Sim, Sidney Pascotto, Sim, Wilson Nunes Serqueira, Sim, José Eduardo Monteiro Júnior, Sim. Solicito que o senhor presidente dessa casa... Newton Santos. Sim, muito obrigado. O requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário ao senhor secretário para leitura de matéria. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental que trata o artigo 193 do mesmo regimento. Para a votação do projeto de lei complementar 21 de 2015, de autoria da mesa diretora que altera os anexos 1 e 3 da lei complementar 725 de 2015, alterada pela lei complementar 731 de 2015, da outras providências, necessita de regime especial de tramitação. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 8 de outubro de 2015. Assinam os vereadores líderes dos blocos parlamentares. Dinho, Farid Zanes, José Roberto Bernardo e Wilson Nunes Serqueira. O requerimento está devidamente formalizado, não cabe discussão, pois já tem anuência dos líderes dos blocos. O projeto número 21 barra 2015 não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei complementar 21 barra 2015 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação. A votação é nominal ao senhor secretário para a chamada dos senhores vereadores. Aloysio. Sim. André Henrique. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Dinho. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Moraes. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo Júnior. Sim. José Zaine. José Roberto Bernardo. Sim. Lu Bogo. Sim. Luiz Fernando Silveira. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton César. Sim. Sim. Raul Nilsen. Sim. Roneik Costa. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. O projeto de lei complementar número 21, barra 2015 foi aprovado por todos os vereadores presentes nessa casa. Só para comunicar, o vereador Ronei estará assinando com o Democratas. Declaro intervalo regimental. É um intervalo não, senhor presidente. A sessão está suspensa por um minuto. Filhas, de novembro. A sessão está reaberta ao vereador Nilton Santos. Uma questão de ordem. Senhor presidente, queria fazer um requerimento para inversão de pauta e apreciação do último item da pauta antes do oitavo. O requerimento do vereador Nilton Santos está em discussão, não havendo quem queira discutir. Ele vai à votação, sentados aprovamos e pé rejeita. Aprovado o requerimento do vereador Nilton Santos. Item nono da pauta. Primeiro turno de discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica do município, número 4, barra 2015, de autoria da mesa diretora, que acrescenta o artigo 233-A na lei orgânica do município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. A proposta de emenda à lei orgânica do município, número 4, barra 2015, está em discussão. Vereador Nilton Santos, para discussão. Público presente, vereadores, amigos, eu quero ressaltar que esta emenda à lei orgânica, vem fortalecer o legislativo porque ela garante a execução da emenda do vereador, titulada como orçamento impositivo. Nós já temos na cidade de Sorocaba e algumas cidades do estado de São Paulo, já vem praticando o orçamento impositivo, que nada mais é do que uma simetria do governo federal, estadual e agora a chance de nós também colocarmos no município. Cada vereador tem o direito de fazer uma emenda no valor de 1,2% do orçamento líquido da cidade. Porém, 50% desse 1,2% ele tem que destinar para a saúde. É óbvio que o vereador não vai sair fazendo emendas à torta e à direita. Da mesma forma, passará pelo crivo das comissões, passará pela comissão de orçamento e sendo constitucional, a emenda seria aprovada e o executivo, então, ele colocará no seu orçamento, na previsão do seu orçamento e cabe a ele a execução. Lembrando que nós temos que, aliás, nós somos representantes do povo aqui na Câmara Municipal e somos também o para-choque do executivo. Todos os problemas caem aqui na Câmara Municipal, pedidos e mais pedidos. Então, este orçamento impositivo vem fortalecer o legislativo e é a oportunidade, senhores, de nós criarmos um marco na nossa gestão aqui para o legislativo da cidade de Limeira. Só queria lembrar que o nosso prefeito, doutor Paulo Radici, já fez a previsão na peça orçamentária que ele mandou aqui para cá, já devem, os vereadores que não têm cópia, devem pegar e estudar o orçamento. Já está separado 1,2 para as emendas dos vereadores. Lá onde tem o fundo de reserva, lá está esta porcentagem para que os vereadores possam fazer as emendas. Nesse intervalo do primeiro turno para o segundo, eu vou trazer aqui um palestrante que é perito nesse assunto para falar para os vereadores através de uma palestra, orientar também os assessores para que as emendas possam ser feitas de uma maneira correta e que ela venha prosperar tanto pelo crivo do jurídico como da comissão de orçamento. Não vai atrapalhar em nada o orçamento do executivo, visto que nós temos uma previsão de 980 milhões de reais. E se tirar 1,2%, equivale a 7%. Só lembrando que a Câmara Municipal, todo ano, devolve uma quantia para o executivo. E se nós somarmos o que já foi devolvido e o que nós vamos devolver, devolvido foi na outra gestão. Mas o que nós vamos devolver esse ano, com certeza já vai ser a metade do valor das emendas dos vereadores. Então, acredito que fortaleceremos o Legislativo e peço o voto favorável de todos os senhores vereadores. E quero parabenizar o doutor Raul, que já é um defensor dessa prática há anos aqui na casa e agora nós temos a oportunidade por uma emenda constitucional. Depois passarei para todos os senhores a cópia dessa emenda constitucional que garante esse direito a todos os vereadores. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Wilson Nunes Serqueira. Essa discussão é uma discussão que nos remete a avaliar por simetria o que acontece no governo federal, no estadual e, por fim, no municipal. As prefeituras têm, prefeituras democráticas, populares, têm implementado uma política de orçamento participativo que, na verdade, possibilita a população se organizar para entender, para compreender como é que é gasto o dinheiro que ele paga com seus impostos. Essa é uma possibilidade de aprofundar a democracia direta. Então, o grande método do orçamento participativo é a possibilidade de possibilitar a democracia direta, ou seja, o próprio cidadão que não tem mandato, que não tem... Ele poder influenciar, ele poder, através da sua participação, influenciar na decisão de onde será gasto o dinheiro arrecadado com os impostos. Essa metodologia, evidentemente, que ela é política de governo. Nada garante, aliás, muitas vezes, quando se troca um governo, outro que tem uma visão diferente, pode aproveitar, se tiver uma estrutura, uma secretaria de orçamento participativo, aproveitar para pendurar cargos lá e acabar desfigurando essa principal característica do OP, do orçamento participativo, que é a participação popular. Eu até falava com o vereador Newton, da possibilidade de adiarmos, pelo menos por alguns dias, esse projeto, para que a gente tivesse uma oportunidade de, pelo menos, colocar alguma coisa nesse projeto que vinculasse essa relação, porque o vereador, ele faz parte da democracia representativa, nós somos eleitos, né, pela cidade inteira. Claro, cada um daqui, ele tem o seu nicho, a sua relação com determinados segmentos da sociedade. Mas o dinheiro separado, não sei quanto daria aqui, é 200 mil, 300 mil, não sei, 350 mil. É pouco, mas se você pegar esse dinheiro e esse dinheiro possibilitasse alguma relação, para que você discuta também com a organização do OP na sua região, nas várias regiões, para que esse dinheiro também fosse incluído nessas reivindicações, nessas demandas que o povo faz através desse orçamento participativo. Alguém pode perguntar, bom, mas se sai um governo que tem essa visão e entra outro governo, você vai perder esse, vai ficar só o vereador com essa relação. Mas se a gente tivesse condições de possibilitar essa relação com o orçamento participativo, seria muito interessante. Dá uma parte, vereador. Seria interessante, só para mim, seria interessante porque ela fortalece essa vertente da democracia direta. Essa é um pouco da minha preocupação. Cada um daqui vai usar esse dinheiro ou vai discutir com a sua população e tal. Eu tenho certeza que desse conjunto de vereadores, ninguém vai, não estou aqui querendo dizer qual é o uso que deve ser feito, mas se ele tiver pelo menos essa relação, estou quase que fazendo um apelo aqui, que a gente respeitasse esse movimento, que é um conselho na cidade inteira, para que não ficasse perdida todo esse trabalho feito. Vamos olhar assim, poxa, o vereador tem 300 mil. Nós que lutamos aqui no bairro, que ralamos, que apresentamos uma demanda para o Executivo, porque também as demandas do OP é como se fosse uma indicação. O prefeito faz se tiver dinheiro, se não tiver, e se não tiver pressão popular, pode ser que não faça nada. Vai olhar para a Câmara do Executivo e dizer assim, poxa, os vereadores têm isso para poder... Então, como é que a gente faz esse... Estou aqui, vereadores, expressando um pouco da minha preocupação, porque eu acho muito, acho educativo o povo ter algum nível de participação, o vereador Newton, entendeu? E quanto mais a gente puder incentivar a democracia direta, mais autonomia o povo terá, inclusive para indicar seus vereadores, mas na luta para conquistar alguma coisa. Então, isso é um pouco da minha preocupação. Não teria nenhum problema no primeiro turno, mas... Inclusive, o Ronei fez, em nome da bancada aqui, essa tentativa de adiar, mas nós já estamos na discussão do projeto. Mas eu confesso para vocês que eu tenho essa preocupação, não sei se é a preocupação de todos vocês, para que a gente não dê banho na criança, jogue a bacia, a água, a criança, tudo fora. Porque é um processo, o OP é um processo muito interessante. Se perguntar o resultado disso tudo, acho que só o resultado da consciência ou da conscientização de que ele adquiriu através da participação, acho que já é um ganho. Não é nem pela divisão no orçamento, mas por ele ter participado, por ele ter levantado, por ele ter olhado o seu bairro e olhado o orçamento. Pô, isso aqui pertence a todos nós. Então, essa é uma preocupação minha. Eu dou aí uma parte para o vereador. Obrigado, vereador. O orçamento participativo, como a Vossa Excelência disse, é uma questão, uma prerrogativa do governo municipal. É ele que permite que o orçamento participativo faça parte do governo dele. Agora, o orçamento impositivo já é uma emenda à Constituição. E dá o direito ao legislador. Nós não temos como trazer o orçamento participativo para dentro dessa emenda constitucional. É só nossa. Agora, isso não impede de que cada vereador aqui participe das reuniões do orçamento participativo, tenha mais aproximação com a necessidade da população, e talvez possa ser até o elo para fazer o pedido da população lá no orçamento participativo se tornar realidade. Porque hoje em dia, também, na reunião do orçamento participativo, as pessoas indicam, falam, é posto no papel, mas, ó, muitas das vezes não é feito. Então, o orçamento impositivo nos dá essa ferramenta e está cobrando e exigindo que aquilo que foi discutido, tanto no orçamento participativo, através do quê? De uma consciência dos vereadores em atender, fazer com que aquilo ali se cumpra. Não é? Porque, senão, fica só o dito pelo não dito. E aí, como o senhor mesmo disse, entra outro governo, não quero mais o orçamento participativo. Mas aí tem o orçamento impositivo, que garante a execução e que garante o direito da população, visto que os vereadores são os representantes da população. É só isso, só para contribuir. Só concluindo, é por isso que eu não sou contrário ao projeto, por conta da segunda parte da fala do senhor. Mas a minha preocupação era de como é que a gente poderia melhorar o projeto no sentido de ter alguma relação, escrever alguma relação da aplicação dessa verba com a participação popular ou com as reivindicações populares. É isso aí. Queria justificar. Vereador Raul, doutor Raul. Obrigado, senhor presidente, novos colegas, público ouvinte. Eu gosto muito de uma palavra, vereador Wilson, soa bem aos meus ouvidos, que chama empoderamento. Eu acho que essa é uma coisa de tentar empoderar a sociedade civil e as suas formas organizativas, um OP, por exemplo. Mas quero parabenizar o vereador Newton. Essa é uma demanda que eu defendo já desde o mandato anterior e que seja uma forma do vereador fazer uma política transparente sem se submeter às trocas que se podem ocorrer, diante às trocas que se podem ocorrer, para favores ou alguns tipos de outras coisas pouco democráticas e pouco republicanas na hora de se conseguir alguma coisa junto ao governo local, do Poder Executivo. Isso dá mais transparência e eu acho que dá mais liberdade ao mandato do vereador. Mas eu entendo perfeitamente, vereador Wilson, e oxalá que os nobres vereadores assim o pensem e assim o façam, dando toda atenção e que seja esse o elo estabelecido para essa manifestação popular do OP, que eu também acredito, como o senhor, ser um instrumento bastante interessante para a sociedade civil, para a sociedade como um todo. Então eu acho que é uma forma de empoderar, empoderamento, e eu gosto muito dessa palavra, eu acho que essa sensação tem que passar para a população. E eu acho que a forma de passar isso é nós reconhecermos esse OP como instrumento de modificação social e apoiarmos as iniciativas vindas dele com esse projeto superinteressante do vereador Newton. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Jorge de Preitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente quero cumprimentar a mesa diretora pela coragem, pela proposta, e quero dizer também que nada impede que amanhã a gente possa aprimorar essa medida. Eu acho que é importante o OP, o Orçamento Participativo, mas é importante nesse momento a gente aprovar, já que está vinculado no orçamento, isso é muito importante. A Constituição Federal, no artigo 29A, estabelece percentual de repasse às câmaras municipais, que os municípios têm para a Câmara Municipal. A Câmara não arrecada, a Câmara não tem o poder de tributar ninguém, mas o Executivo tem que passar um determinado valor anual à Câmara Municipal. Pela emenda constitucional 58 de 2009, que inseriu o artigo 29A, a Câmara Municipal de municípios de 100 mil a 300 mil habitantes teria um percentual de 6% das receitas correntes líquidas. O orçamento estimado em 980 milhões, colocamos 900 milhões de receitas correntes líquidas, que é quase 90% do que se arrecada. Nós, a Câmara de Limeira, por ano, teria um benefício, teria direito, cerca de 52 milhões, esse é o valor que a Câmara tem direito anual. Me parece que no ano foi gasto 24 milhões, e evidentemente que a Câmara não empenha todo esse valor, esses 54 milhões. O que a Câmara devolve é a diferença daquilo que empenhou. Por exemplo, empenhou 30, gastou 24, 22, devolve 6, mais ou menos isso que aconteceu, não estou lá. Mas a Câmara teria o direito, se evidentemente tivesse as despesas, de empenhar 52 bilhões em razão do tamanho do município de Limeira, do tamanho da Câmara de Limeira. Muito embora esse recurso não é desses 52 milhões, e esses 52 milhões que a Câmara tem direito, que não usa nem a metade, e que o que devolve é somente a diferença do que empenhou, então, realmente, a Câmara tem, vamos dizer assim, condições absolutas de inserir essa prerrogativa no orçamento, para que nós, vereadores, possamos atender lá a praça, ao bairro, é claro, tudo dentro de uma programação, de uma organização, dentro de métodos que vão ser adotados, isso é muito importante. Então, quero mais uma vez dizer que nada impede que possamos, num outro momento, aprimorar, melhorar mais ainda essa emenda, mas eu acho que agora, como o orçamento já está sendo aberto aqui na Casa, acho que é importante a gente aprovar neste momento, para que possamos deixar consignado. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, não havendo vereador mais para discussão, o projeto vai à votação. A votação é nominal, o senhor secretário, para chamar os senhores vereadores. vereadores. Aloysio Andrade? Sim. André Henrique? Sim. Antônio Franco? Sim. Darcy Reis? Sim. Edivaldo Soares Antunes? Sim. Érica Tanque? Sim, excelência. Érica Monteiro? Sim. Jorge de Freitas? Sim. José Couto? Sim. José Eduardo Júnior? Sim. José Zaine? José Roberto Bernardo? Sim. Doutor Júlio? Sim. Lubogo? Sim. Luiz Fernando Silveira? Sim. Doutora Mayra? Sim. Newton César? Sim. Doutor Raul? Sim. Ronei Costa? Sim. Sidney Pascoto? Sim. Wilson Nunes? Sim. Está aprovada em primeiro turno a votação da proposta à emenda à Lei Orgânica do Município, número 4, barra 2015. Eu suspendo a sessão por um minuto. A sessão está reaberta. O item 8 da pauta, projeto de lei 202, barra 2015, do vereador José Roberto Bernardo, está prejudicado por apresentação de emenda. Senhores vereadores, ainda temos algumas moções para apreciar. Moção de número 103, barra 2015. Moção de aplauso em agradecimento ao estúdio fotográfico Bem-me-quer e ao apoio dos patrocinadores. Autora é o vereador Edivaldo Soares Antunes. Pediu para discutir o vereador Júlio. Dispenso. Vereador Dinho. Dispenso. Não havendo mais quem queira, vai a votação e a votação é nominal. Vereador Aloysio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridzane. Zé da Mix. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casa Quil. Sim. Doutor Amara da Costa. Sim. Doutor Raul. Ronei Costa. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção de pesar número 104. A sessão está suspensa. Moção de pesar, aliás, a sessão está suspensa. Moção de pesar número 104, de autoria do vereador Faridzane, pelo falecimento de Carmela Pedro Mansur, no dia 1º de outubro de 2015. Pediu para discutir, vereadora Erika Tanque. Dispenso. Vereador Júlio. Não havendo mais quem queira discutir, vai a votação e a votação é nominal ao primeiro secretário. Vereadora Luiz Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Rey. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. Erika Tanque. Sim, excelência. Erika Monteiro. Jorge de Freita. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faride. Zé Adamix. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. O Ney Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora a moção de apoio número 105, barra 2015, de autoria também do vereador José Faridzani ao atleta Leandro Negrucci Orsi, pelos resultados alcançados no campeonato mundial de Ironman, realizado no México. Pediu para discutir vereador Dr. Júlio. Vereadora Erika Monteiro. Não havendo mais quem queira, a moção vai à votação e a votação é nominal. Vereadora Luísio Marinho de Andrade. Sim. André Henrique da Silva. Sim. Toninho Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares Antunes. Sim. É Erika Tanque. Sim. É Erika Monteiro. Jorge de Freitas. Sim. José Couto de Jesus. Sim. José Eduardo Monteiro Júnior. Sim. José Faridzani. Zé Damiq. Sim. Doutor Júlio. Lubogo. Sim. Luizinho da Casaquil. Sim. Doutora Mayra da Costa. Sim. Doutor Raul. Sim. Ronei Costa Martins Silva. Sim. Sidney Pascoto. Sim. Wilson Nunes Serqueira. Sim. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, esta presidente solicita ao primeiro secretário que faça a chamada da palavra livre. Lubogo. Dispenso. Doutor Júlio. Sr. Presidente, novos pares, público, presidente, não vou tomar muito tempo, só gostaria de aproveitar esse momento para estar entregando a Vossa Excelência, para que fique arquivado na biblioteca desta Câmara um livro chamado Nossas Raízes Culturais, que representa o concurso, o nono concurso artístico troféu ao professor Roberto Leite, que é anualmente realizado pelas faculdades e pelas organizações AISC de ensino, que foi ontem, teve uma série de alunos premiados, um projeto de cultura, de educação, que as organizações AISC realizam anualmente. Então, gostaria de estar entregando a Vossa Excelência, para que fique consignado e seja arquivado e esteja à disposição dos vereadores nesta biblioteca. Muito obrigado, Sr. Presidente. Comunico que primeiro eu vou ler e depois eu vou colocar na biblioteca à disposição de todos. Muito obrigado. José Couto de Jesus Zé da Mix Dispenso Wilson Nunes Serqueira Newton Santos Dispenso Aloísio Marinho de Andrade Dispenso Sidney Pascotto Dispenso Doutora Mayra da Costa Dispenso Doutor Raul Declino, Sr. Presidente Edivaldo Soares Antunes Erika Tanque Dispenso Dispenso, Sr. Presidente Erika Monteiro José Eduardo Eduardo Dispenso Não havendo mais quem queira usar a palavra, esta presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada dia 13 de outubro, terça-feira às 18 horas. A sessão está encerrada. Um forte abraço e que Deus os abençoe. Quem não assinou o livro, por favor, assine o livro, porque senão ficará com falta. Doutora José Eduardo Doutora Doutora Obrigado.